Bom, na eleição eu vejo que segurança pública, corrupção e desemprego são os temas que mais devem chamar atenção ou motivar ou mobilizar o eleitor. Agora, a partir da eleição vai surgir um debate fiscal pela incapacidade do governo central de manter os rombos sucessivos nas contas públicas, que também retiram vitalidade da administração dos estados para fazer coisas, porque não vale a pena ser eleito para não conseguir fazer nada, em especial num país que precisa ainda de muitas coisas. Estamos tendo uma campanha curta, mas temos uma longa pré-campanha. O debate eleitoral no Brasil começou no ano passado. Enfim, agora o fato central é que nas pesquisas, especialmente as não estimuladas, aquelas que não têm nome de candidatos, o eleitor ainda se mostra desinteressado. Voto em branco e não estou aí, não estou nem aí com a eleição, ainda prevalecem na cabeça do eleitor. Agora, passado a Copa do Mundo e com um debate mais quente de escolha de candidatos, hoje nós temos um debate de pré-candidatos, mas quando os candidatos começarem realmente a ser definidos, isso deve acontecer em julho, então o eleitor vai ter mais interesse e vai relacionar os candidatos às suas expectativas. Música Música Música